E aí amigos, hoje nós estamos aqui em Holambra, cidade das flores, aquela cidade linda pertinho de São Paulo, pertinho de Campinas e nós viemos aqui hoje mostrar uma experiência diferente pra você, nós estamos no restaurante Casabella é um restaurante típico holandês e a nossa experiência principal vai ser comer um joelho de porco é um prato típico da região lá da Holanda e da Alemanha também um chucrutis, é isso aí, um prato muito, que tem muita saída por aqui então vamos mostrar essa experiência pra vocês isso aqui é um croquete típico holandês, ó, ragu de frango, um curry, bem cremoso por dentro, bem crocante isso aqui é um croquete típico holandês, ó, ragu de frango, um curry, bem cremoso por dentro, bem crocante um crocante por fora, e ó, e é pra comer com mostarda, eles gostam muito de mostarda, ó, vários tipos de mostarda aqui pra gente escolher vamos ver vamos ver? sensacional muito diferente, muito bom o curry deu assim um sabor muito, muito, muito especial, muito cremoso do outro mundo mesmo e agora chegou nosso prato principal, ó, o joelho de porco uma bisteca defumada e grelhada salsichão, olha lá aqui tem um purê de maçã bem especial pra acompanhar o suíno, que agrega bem o adocicado e aqui ainda um purê de batata com bacon em cima, pimenta biquinho e ainda por baixo, ó, tem o chucruti que é a salada de repolho repolho com vinagre prato típico holandês, que nós vamos desfrutar agora e aí o e aí e aí e aí e aí Tá o asban, que é o joelho, né? Junto com o chucrute. Aqui, ó. Hum. Hum, que combinação. Delícia, diferente. Combina pra caramba e a gente não tá acostumado apenas, né? São duas coisas comuns. Muito bom. Agora vamos experimentar a bisteca com o purê de maçã. Ó. Ainda vou pôr um pouquinho aqui de batata. Hum. Perfeito. Isso é adocicado com a bisteca. Funciona muito. É uma delícia. Inominal. Vou pegar um corinho. Fiz cortar o corinho. Mas cortou. Hum. Trocante, hein? Vou me acabar hoje. E agora nós vamos provar o salsichão. E eu vou pôr nele o creme de maçã também. É diferente. Nunca comi uma salsicha tão boa. A bisteca também, ó. Ela foi defumada, por isso que ela tá bem rosadinha por dentro. E grelhada depois. Essa é a bisteca. E aí E aí E aí E aí E aí Uma das novidades desse lugar, é aqui, eles produzem o próprio chope artesanal, a Ollambier. Um produto que merece a qualidade e a vista de todo mundo. E aí, eu resolvi experimentar o chope artesanal da casa, eu tinha tomado cerveja da Ollambier e aqui ó, estou com o chope da casa, esse aqui é o APA, que é um pouco mais forte, está na sequência aqui, forte, um pouquinho mais, um pouquinho mais, mas todos os três são são fortes, experimentar o APA. Chope bom, é outro mundo, né? Esse aqui é o Double, o Double tem saborzinho de mel, vamos ver. Cheiro ovo. Refrescante, aquele saborzinho lá no fundo de mel, não atrapalha em nada. É um saborzinho, é um saborzinho, e aqui eu tô com, como que ele falou? É o... Blond. Blond. Diferente também, muito bom. É isso aí, experimentar um chope artesanal aqui, em Casa Bela, em Olambra, já comemos muito bem, e ainda um chope artesanal, sensacional. Se você gostou dessa experiência, gostou de ver a comida holandesa, quiser comer uma comida holandesa, vem pra cá, aqui é Olambra, é pertinho de São Paulo, passeio vale a pena, é um lugar lindo, e se você quiser mais experiências como essa, entra no meu canal, compartilhe com os amigos, né, pra participar, pra ver também essas novas experiências, que eu vou fazer outras. Isso aí, valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto